Quem te desprezou, não te ama a barra, né? E eu ando a cabeça com o amigo de nós E eu ando a cena e eu ando o meu Sabe por quê? Porque ela é de velhinha Joga, joga, ganha comigo Porque ela é de velhinha E a dona da corra, meu irmão E sempre mais a liga Volta no céu, amor, volta no céu, Letícia E a dona da corra, meu irmão Porque ela é de velhinha Ela é de velhinha Joga, joga, joga Porque ela é de velhinha A dona da corra, meu irmão E sempre mais a liga Joga, 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 joga Y Damo Joga, 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 joga